Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal League de Seguinte, a Asa Delta do Travis Scott já está liberada para conseguir, basta acessar o jogo e você já libera a Asa Delta e as duas telas de recarregamento sem precisar assistir o show, então é isso, valeu, falou e até a próxima, fui!